Bom dia, ouvintes da noventa e cinco FM, bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes da rádio Equador FM, oitenta e sete ponto nove, Marcos, o meu nome foi lançado a pré-candidato a prefeito em Equador, já há um bom tempo que se vinha sendo trabalhado essa possibilidade e como o ex-prefeito doutor Vanildo Fernandes, que sem dúvida alguma é uma das maiores lideranças da oposição hoje, ele fez a opção de se dedicar a sua profissão, então. Vanildo, seria o nome preferencial de vocês? Seria o pré-candidato natural, porque seria a maior liderança devido o seu histórico de de vitórias, devido os relevantes serviços prestados que fez a cidade, ele seria o candidato hipoteticamente eh com maior bagagem pra pra disputa do pleito, pra colocar o nome a uma possível pré-candidatura, só que em reuniões eh com lideranças ele decidiu eh por eh colocar se dedicar ao exercício da medicina e abriu aí o espaço, foi também cogitado a possibilidade do nome do professor Aroldo, uma pessoa muito boa da família Marcelino, uma família tradicional lá de Equador, Sebastião Carlos Carlinhos, que também seria um potencial pré-candidato a prefeito, mas decidiu colocar o seu nome só a pré-candidato a vice numa provável eh composição, então ficou um caminho aberto, a gente já vinha discutindo sobre isso e é com assim com muita honra que a gente eh trabalha essas essas possibilidades de entre os convencionais o meu nome ser aprovado e eh colocarei o meu nome à disposição, hoje me apresento como pré-candidato ao a população de Equador. Inclusive a chapa lá já está formada também, né? Você já tem até o nome que vai disputar junto com você a a vice-prefeitura. Isso, o nosso eh pro o nosso pré-candidato a vice é Sebastião Carlos Dereck que disputou o último pleito eh com a com a atual gestora eh ele eh do do PP e nos dará a honra de de juntar-se ao nosso grupo. Apresenta se como pré-candidato Sebastião Carlos Dereck junto conosco. O Carlinhos Dereck ou Dereck? Carlinhos Dereck. Dereck, Carlinhos Dereck, ele eh foi o nome realmente de consenso no grupo de vocês? De consenso, ele ele até havia uma resistência por parte dele que assim como o doutor Vanildo, ele tinha o pensamento também de dedicar-se a profissão dele, ele é um 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 excelente advogado, um excelente contador, então tem aí um espaço no mercado muito bom, ele tava se dedicando a profissão dele, mas em nome do grupo resolveu colocar o seu nome à disposição, então a população aceitou bem nas conversas que temos de de contato no dia a dia com com os eleitores, a nossa pré-candidatura eh vem eh agradando as pessoas, então nós ficamos otimistas em relação a isso. Carlinhos, quais são os partidos além do PSDB que estão no seu palanque? Eh o nosso palanque, provavelmente o futuro palanque eh contará com o PSDB que tem o candidato a majoritário, o PP que provavelmente terá o pré-candidato a a vice, o PMDB que é o partido com o maior número de pré-candidatos, que é o partido do ex-prefeito doutor Vanildo, que hoje passou a presidência para o vereador eh Josimar Antônio, Josa Nunes, que é o vereador com o maior número de mandatos, já tem cinco mandatos, é uma liderança consolidada lá e também o PDT, que é o partido de Johnny, é um um pré-candidato novo que tá surgindo aí Johnny, de Zé de Lola que se chama, é um menino que vem com a turma jovem aí eh dá força a a a futura coligação. O Clédson Rivaldo eh eh até pouco tempo era filiado ao Partido da República e você não conseguiu trazer o PR pra o seu palanque? Não Marcos, devido a a as questões locais que se tem, devido as 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 rivalidades das eleições acirradas, se cria algumas questões que impossibilitam determinados fechamentos, né? Tanto que Equador é uma cidade de políticas acirradas, como teve uma que foi decidida por onze votos, a passada foi por setenta e cinco, então isso cria essa essas arestas que é difícil de aparar na política, mas eu saí do PR, uma casa que eu passei durante muito tempo, desde que eu que tirei meu primeiro título, eu pertenci vinte e três anos ao mesmo lado, eu não gosto muito de de composições de muita mudança, eu passei e sempre fui fiel a um um segmento só durante vinte e três anos, saí do PR, é assim com a a a certeza da missão cumprida quando estive lá, eh fiz uma amizade muito grande com o nosso presidente do partido, João Maio, que pra mim é um amigo pessoal, independente de política, Djalma lá, que era o presidente do partido, é uma pessoa que faz parte do meu ciclo de amizade pessoal, mas aí a a página virou, a gente eu tomei um outro rumo, o PR lá tem um outro pré-candidato que é Raul, é uma pessoa, também um amigo de longas datas, que vai ficar na base lá eh do governo, a gente aqui na oposição, nós contamos com a maioria da Câmara, nós temos cinco vereadores e o governo lá fica com com os quatro restantes das nove vagas, então eu não consegui trazer o PR e aproveitei a janela partidária, tive o convite do presidente Fábio Aurélio Bucão, que é o presidente do PSDB e do deputado Rogério Marinho e fui muito bem recebido e estou colocando com com muita eh propriedade sim e feliz o meu nome à disposição como pré-candidato. Se eu estiver equivocado, cê pode me corrigir, na campanha dos mil e dois você apoiou a Noide? Isso. E agora vai enfrentar a prefeita que você ajudou a eleger, como é que é? Que como é que vai ser? Que sentimento é esse de hoje, por exemplo, enfrentar alguém que você ajudou a eleger? Isso eu pertenci ao grupo dela, eh inclusive apoiei o ex-prefeito Zenon, que foi o esposo dela que perdeu por apenas por onze votos pra o ex-prefeito doutor Vanildo, eh eh fiz um trabalho de oposição forte junto com outros colegas lá e conseguimos na época viabilizar a eleição dela, só que a política ela é muito dinâmica, ela se organiza de outras coisas e existe na política o chamado fogo amigo, então eu fui vítima do fogo amigo lá e eu não tolero esse tipo de coisa, eu ainda sou do tipo de homem que palavra é documento. Que tipo de fogo amigo você foi vítima? É disputa de espaço, né? Existe alguns alguns secretários lá que tinham disposição de colocar os nomes como pré-candidatos que eles já pensavam dois mil e vinte e dois mil e dezesseis. Eu acho que foi ele boicotando, né? Foi isso, foi criando um clima difícil de convivência, por último eu fui vítima de uma denúncia anônima de lá com a questão de acúmulo de carros, que até você noticiou aqui que eu tive que fazer a opção de me afastar de sala de aula depois de vinte anos que eu leciono química e tive que me afastar pra fazer ou tinha o mandato ou ou ficava exercendo a função. Então. E você acha que a denúncia partiu dos próprios aliados seus? Pelo fato de ser anônima se fosse o opositor ele teria assinado porque o opositor gosta de sentir o impacto em seu oponente. Então como foi uma denúncia anônima e em cidade pequena tudo eh se fica sabendo descobre né? Descobre eh foi fogo amigo sim e isso dificultou bastante. E no caso então você foi praticamente convidado a sair do grupo da prefeita? Com certeza, com certeza não houve mais clima de permanência mas não levo é que mágoas pessoais porque assim eu acho que quem pensa os projetos pessoais eles esquecem o coletivo eu acho que a gente que trabalha na vida pública tem que pensar maior e eu tava já conversado com a família já quase que disposto a deixar a vida pública e essas coisas que acontecem deixa a gente um pouco chateado se já não bastar essa descrença que a política nacional passa né? Então eh sim vou se reuniu em torno do meu nome várias lideranças e amigos e eu tô colocando o meu nome à disposição como pré-candidatos e vamos pra frente não levo nada de pessoal. agora aumenta o sentimento de tipo assim ah eu agora vou dar o troco eu quero eu quero mostrar quem realmente eu e a a força que eu tenho você leva esse sentimento? Não Marcos eu eu levo assim eu acho assim o seguinte o sentimento de vingança de ódio ele diminui o ser humano eu levo o sentimento de que assim que de você mostrar o seu devido valor não é um sentimento de vingança é um sentimento de colocar o nome à disposição porque até a população brasileira e os municípios eles precisam de alternativas não é de não é de 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 quando se diz de coisa nova é no modo de pensar as as figuras podem ser até mais velhas mas tem que pensar novo quando se trata de política nós vivemos o momento como acabou de 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 noticiar aí muita mudança na legislação o eleitor tá saturado daquelas políticas de rivalidade o amarelo contra o verde o vermelho contra o vermelho aqui tá um pouco ultrapassado o povo já não acredita mais em propostas longas em aquela rivalidade aquele embate até a própria legislação hoje tá contribuindo pra isso pra que a gente tenha uma campanha curta com igualdade e vai ser na base do corpo a corpo das ideias deixando um pouco a questão pessoal eu até discordo quando tem alguns candidatos que diz que não tem campanha amigável eu acho que o momento de violência que vive o país a gente não pode incitar o eleitor a ter mais um confronto ele já vive com eu acho que tem que ser a política das ideias do 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 diálogo de visitar o corpo a corpo de sentir porque o eleitor ele tá preocupado em primeiro plano com aquilo que tá sendo o problema dele de imediato então a gente tem que ter esse contato com o pré-candidato pra saber o que que ele pensa da gente num provável futuro gestor e pelo que você tem sentido a população de Equador clama hoje por mudanças Marcos o cenário de mudança ele é nacional porque a classe como já se viu a classe política não contribuiu ao longo dos tempos o cenário financeiro não ajudou os atuais gestores pra uma pra uma pra uma eh reeleição e basta vermos que as últimas duas campanhas de Equador quem estava no governo perdeu na época o o o esposo da atual gestora perdeu por onze votos e o candidato da gestão passada perdeu por setenta e cinco são campanhas acirradas então já existe um clamor de mudança natural no dia a dia você sente isso quando você tem contato com a população e o cenário nacional total é um cenário propício a mudança porque eu tenho certeza tem até candidatos que diz que cumpriu setenta por cento oitenta por cento do plano de governo mas eu acho que deve ter sido por partes porque o cenário econômico realmente os gestores tiveram como linha de frente mesmo como bandeira simplesmente cumprir a folha salarial o restante as obras estruturantes que é quem faz eleger candidato eu acho que deixaram a desejar e não é diferente lá em Equador. Que avaliação que você faz da administração Noe de Sabino? Marcos a administração da da atual gestora ela é uma administração que deixou muito a desejar principalmente no trato pessoal nos compromissos assumidos porque a gestão de cidade pequena é aquilo mesmo é uma folha em dia uma rua limpa é aquilo mas a conjuntura total quando você tem um governo como também tem o país inteiro há diversos problemas na área de saúde a falta de assistência o pessoal reclama bastante que a questão do atendimento a questão de alguns secretários dela não encontrar o rumo certo de de conduzir então tiveram uma série de fatores lá que com certeza a população não aprova o governo. E o que é que você por exemplo eh pretende fazer caso chegue lá e o Noe não acabou não fazendo? Marcos a gente como como pré-candidato a gente já tem que ir discutindo com a população o o seu futuro plano de governo até porque é um requisito pra um registro de candidatura é que o pré-candidato já tenha depois de das convenções o seu plano de governo em mão né? Então o meu plano o nosso plano de governo que tá sendo construído ele tá sendo discutido com as lideranças tá sendo discutido com as pessoas com a comunidade com aquele cidadão que tá sentindo e o o a população não aguenta mais um plano de de governo extenso e enganoso ele quer que você tenha propostas simples que fale a linguagem dele então nós temos visitado porque cada comunidade cada região ele tem sua sua demanda sua sua característica então a saúde o que o pessoal clama geralmente é o que mais médico é mais medicamento acesso aos exames básicos que são a coisa que falta no dia a dia né? Na educação é o pessoal fala muito os profissionais de educação que querem é uma uma valorização profissional melhoria nas estruturas melhoria na qualidade da merenda é isso que a gente escuta no dia a dia que constará no nosso plano e provavelmente no futuro em ações na questão de obras eles necessitam basicamente que esse é o carro-chefe de eu acho que quase toda cidade que é saneamento básico que é o calçamento manutenção das vias públicas iluminação limpeza isso são as bandeiras de uma futura gestão na assistência social que o pessoal reclama é ter as garantias asseguradas dos acessos aos programas sociais e principalmente é da interação entre as secretarias para tratar demandas mais complexas como as questões de drogas como a questão das epidemias que quando vem afeta a população então o a população espera isso de um próximo governo uma interação entre as secretarias que eles praticamente ficam as secretarias como se fossem governos diferentes dentro de uma cidade muito pequena cada carro faz o seu não se comunica então tem muitos problemas que são comuns das partes que deveriam ter uma união para resolver da melhor forma aquele problema na área social as pessoas esperam muito que o próximo governo tem um trabalho bacana em parceria com as igrejas ou as igrejas faz um trabalho social muito bonito seja elas as denominações eles fazem um trabalho muito bom então o próximo gestor tem que trabalhar com isso apoiar os grupos culturais apoiar os produtores de eventos para você respeitar dependendo da capacidade financeira promover aquelas festas nas datas que já são tradição então isso é o que o povo espera também no esporte a juventude é precisa da do fortalecimento dos jogos escolares porque hoje deixou muito a quem eu acho que não há um local melhor de se pra de fazer competição nas próprias escolas sem incentivar a realização de 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 jogos escolares criar um 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 conograma e um calendário esportivo para que para que se mantenha para que se mantenha as competições eh eh funcionando durante o ano todo até para afastar os jovens da droga da ansiosidade e outra coisa o esporte ele é uma ferramenta junto com a educação muito importante para se promover esse trabalho na questão na agricultura o homem do campo ele o a bandeira dele que ele conversa com a gente são a manutenção das estradas o corte de terra a distribuição de cimento o fortalecimento da agricultura familiar e as parcerias principalmente com os sindicatos e associações esse é o o trabalho do governo viver o dia a dia o problema da sua população pra discutir e na segurança como não é uma competência do município mas que também passa por isso que é um problema nacional hoje é celebrar convênio entre as secretarias pra que você possa garantir aumentar o efetivo buscar junto ao estado a resolução daqueles problemas hoje que a população tá ficando cada vez mais presa e apavorada com a questão do crescente violência. São essas em linhas gerais o que a gente espera. Quando a prefeita esteve aqui o nosso programa ela ela deixou no ar um sentimento de eh de revolta com por exemplo algumas representações estaduais da nossa política de que virar as costas pra o município de Equador. Você também sente isso por exemplo dos políticos que você que o seu grupo eh apoiou ou tá faltando uma eh por exemplo a a o próprio gestor municipal cobrar mais essa presença. Marcos essa é uma questão complexa com relação a Equador eu sempre digo que Equador é um filho que o Rio Grande do Norte não registrou e a Paraíba não aceita. A gente é um pouco esquecido lá em cima da serra mas eu acho que é da forma como os políticos locais se comportaram ao longo dos tempos porque nós já tivemos em outras épocas eh principalmente do do ex-gestor Vandilto Fernandes que tinha uma presença efetiva de o saudoso Iberê Ferreira de Sousa que era um municipalista que ajudava muito os municípios Garibaldi Nelson Freira e outros políticos de lá pra cá eh tem se distanciado um pouco a classe política de Equador agora eu acho que precisa ver que que motivos leva a esse afastamento e esse esquecimento agora de modo geral como a gente viu acompanhei parte da entrevista tem uma ponte lá no município de Equador que que caiu agora a ausência do Estado é nisso aí a gente pode comprovar ela veio aqui me parece no dia vinte e oito solicitou aqui e até agora ainda não foi feito inclusive o município teve um prejuízo enorme que uma caçamba que era do PAC foi fazer uma obra que não era de competência nem do município do Estado a caçamba tombou quer dizer o município perdeu uma caçamba praticamente que o serviço é de vinte a trinta mil e hoje com um cenário financeiro que os municípios estão não faz né? Quer dizer foi acaba perdendo então o o poder estadual é muito ausente de Equador. E por essa ausência por causa dessa ausência quem é que vai disputar a presença do governador no palanque lá é você ou a prefeita? Quem vai? Não eu eu creio que 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 o partido o PSDB PMDB eu provavelmente não conte a gente já. Com a presença do governador. Com a presença do governador no palanque. Não. 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 Acho que não vale a pena ter ele hoje no palanque não. Marcos eu acho que dependendo do do que se pra Equador ainda o governo ainda não disse pra que veio então pouco soma pra ser sincero.